Oi gente, tudo bom? Olha só que gracinha que eu ganhei do maridão, linda né? Essa daqui ainda não tinha uma cor assim. Aí, o que acontece? Muitas pessoas me perguntam, eu ganhei uma fal, eu comprei uma fal, o que eu faço? Isso gente, eu falo da Phalaenopsis, mas isso vale para qualquer orquídea. Eu falo muito das Phalaenopsis aqui no canal, porque a maioria que eu tenho é a que eu tenho um trato mais assim, com mais frequência, as outras são mais tranquilas, né? Essa daqui que tem um trato mais miliandroso, mas de qualquer maneira não é nada complicadíssimo não, só que tem uns detalhes, né? Que ela requer mais cuidados em alguns aspectos, né gente? Mas também tem outras espécies que eu às vezes mostro para vocês, né? Ele não sabe comprar assim, escolher a planta, ele escolheu pela flor, assim como a gente costuma fazer mesmo, né? A gente se apaixona pela flor, né? Quando vai comprar assim, numa loja. O que a gente vê primeiro é a flor. E ele não, assim, não tem experiência, tadinho, ele não sabe, né? Mas as folhas dela estão meio assim, tem umas meio machucadinhas, com um sinalzinho aqui que começou a fungar. As raízes, gente, estão assim secas, tem um monte de raiz seca. Enfim, ela tá meio, né? Detonada, tadinha. Mas as folhas estão duras, estão firmes, né? Isso daí já é um bom sinal. Ela tá com duas hastes, enfim. Mas lá pra dentro, né? Tem bastante raízes boas. E uma coisa muito importante, elas vêm aqui nesse papel, né? Celofane, um papel, um plástico, né? E muita gente vai aqui e só jogar água. Quer dizer, aí fica com aquela poça lá embaixo, né, gente? Isso daí não dá pra ficar assim, porque só vai, né? O substrato que tá aqui vai chupar toda essa água aqui, ficar acumulada lá no fundo e vai ficar super encharcado e a planta vai morrer. Eu lendo vários comentários, eu sempre, né? Me deparo com a mesma pergunta, né? O que que eu faço? Como é que eu cuido? E, né? Se eu coloco dentro de casa? Se eu coloco no sol? Se eu não coloco? Enfim, gente, quando vocês ganham uma planta assim, florida, né? Que vocês querem colocar dentro da sala, numa mesa pra enfeitar, necessariamente ela, nesse momento, não tá precisando de pegar muita luz, isso? Porque ela vai precisar na hora que ela estiver florescendo, né? Quando ela precisar pra florescer. Como ela já está com haste, não vai ter tanta necessidade, assim, de ter aquela luz certinha, não. Vamos supor que você queira deixar assim, aqui nesse papel, né? Você pode até deixar, tá? Aí, o que que você tem que fazer? Você tem que tirar o vaso daqui de dentro. Aí, aqui, se você quisesse muito usar o cachepô, ou o enfeite que, né? Viesse nela, você poderia vir aqui e colocar um suporte no fundo, né? Aqui em cima desse plástico. Por que que ia acontecer? Quando você regasse essa planta, né? Quando o substrato tivesse quase seco e você quisesse regar, aí sim, não teria contato aqui com o fundo do vaso. Ficaria assim, ó. A planta aqui dentro. Até seria bom que, né? Aumentaria aqui, ela não ficaria tão enterrada, né? Lá dentro. E você deixaria ela enfeitando, tá? Esse daí, ó. Esse daí é uma dica, assim, gente, muito importante. Porque as pessoas regam aqui, ó. Ai, tem o plástico, não vai vazar. E aí, fica lá aquela poça lá embaixo. E a planta só absorvendo aquilo ali. Daqui a pouco, quando você acabar isso aqui, a floração, só a planta já não tem mais raiz. Porque é muito rápido pra apodrecer. Vamos supor, você não quer mais deixar aqui nessa caixinha, nem nesse plástico, né? Você quer colocar num vasinho, que é um cachepô e tal. Aí você vai fazer a mesma coisa. Colocar um suporte ou até pedra, né? Pedrisco embaixo. Pra poder você, né? Fazer... Deixar ela alta e não ter contato com a água que você colocar. E a água, gente, vai depender muito do substrato que ela está plantada. Nesse caso aqui, ó. Vamos ver que eu nem sei muito bem ainda. Eu vi que tem chip de coco. Parece que é só isso aí que tem. Qual é a minha dica aqui nesse caso? Você que tem uma Phalaenopsis que você ganhou. Ou que ainda você não tem aquele costume de cuidar. Ainda não tem o jeitinho, né? De cuidar delas. Você tirar até aqui, assim, ó, no vaso. Até lá embaixo do vaso. Você tira todo o substrato que você conseguir tirar. Porque aí quando você molhar, aí você terá que molhar mais vezes, tá? Quando você molhar, você vai... Não vai correr tanto risco, assim, de estragar essas raízes. Até a floração acabar. Pra você, né? Começar a cultivar ela. Pra ela dar uma nova floração no ano seguinte, né? Que é isso que a gente quer. Que é que ela sobreviva, né? Ela é um ser vivo. Ela não é uma planta descartável, anual, né? Ela é uma planta de ficar anos e anos com a gente. Se quiser, tira até tudo. E só molha todo dia. Aí tudo bem. Aí você molha todo dia, não vai ter problema. Se quiser, faça uns buraquinhos aqui do lado do vaso. Também é melhor pra arejar. E coloca lá dentro do cachepô. E depois vocês coloquem lá no lugar de vocês, onde vocês costumam cultivar. Aí sim, vocês coloquem o substrato, né? Aí ela vai ter todo o trato costumeiro que as outras que vocês têm, né? Vai ter também. Mas pra quem não tem nenhuma ainda, né? Tá começando. É um jeito de você não correr risco de perder a sua planta, né? Porque geralmente é o que acontece. A Phalaenopsis perde todas as raízes. Fica podre. De tanta água que a pessoa... Ah, porque eu tô vendo que tá seco. Aqui tá seco, né? Aqui tá branquinho. Então, vou colocar mais água porque tem que ficar verde. Não, gente. Não tem que ficar verde. Você molhou uma vez? Molhou bem, né? Ela tá molhada? Acabou. Se tiver com substrato, você vai, coloca o dedo. Aí tá úmido? Molhou o seu dedo? Beleza. Não precisa molhar mais. Aí o que eu vou fazer? No meu caso aqui, como vocês sabem, eu não cultivo com substrato, né? Eu cultivo sem. Às vezes no verão eu coloco um pouquinho de musgo, mas assim, bem pouquinho. Então, eu agora vou tirá-la daqui. Tô abrindo aqui o ganchinho, tá? Pra poder tirá-la dentro desse vaso. Pra gente ver como é que tá também as raízes todas, né? Ai, meu Deus. Olha, gente, ó. Só chips de coco. E já bem mofadinho com as coisinhas brancas, ó. Tá vendo? Então, nossa, e tá com cheiro horrível também. Eu não gosto nem um pouquinho desse substrato. Com bastante raízes. Apesar de que tem algumas dessas aqui que estão vivas, ó. Você vem aqui e aperta com a unha, tá vendo? Tá viva, tá molhada. Então, essas aqui eu vou deixar, não vou cortar nenhuma, tá? Porque ela tá florida. Ela precisa dessas raízes aí vivas. A gente não sai cortando raiz. Eu sou contra isso. Sai cortando raiz boa porque vai ocupar lugar no vaso. Não, isso daí eu não faço. Só corto mesmo se tiver ruim. Isso que eu tô fazendo aqui, gente, é assim, quem tem mais uma experiência, né? Já tira do vaso, de onde veio e tal. Quem não tem experiência ainda, fica com medo, tire um pouco do substrato. Faça como eu falei naquela hora. Tire e deixe só lá no final. Porque aí depois, quando acabar a floração, você faz o resto, né? Mas sempre é bom você pegar, tentar tirar dentro do vaso e olhar tudo. Olhar as raízes e ficar observando. Ver se vai aparecer algum bichinho andando, alguma coisa assim. Mas se você não tiver experiência, espere terminar a floração e você comece a se aventurar, né? Porque você vai ter que mexer em algum momento. Não existe isso. Você vai ter que aprender a mexer. E às vezes os erros a gente vai cometer, com certeza. Mas é assim mesmo, gente. Faz parte do aprendizado, né? Você vai ter que saber mexer para poder você cultivar. Não pode ter tanto medo assim também, né? Porque aí, como que você vai fazer, né? Ó, gente. Já limpei aqui. Ó, limpei bastante tudo que deu. As que estavam secas, né? E agora eu só vou, né? Colocar aqui dentro do cachepô. Para poder ela se desenvolver aqui dentro. Como eu costumo cultivar, né? Aí, vocês podem me perguntar, Lu, você não cortou as hastes porque você mexeu, né? Não vai acontecer nada? Olha, gente. Não costuma acontecer nada. Porque ela está cheia de raízes. Tem bastante folhas. Ela está aparentemente bem, né? Se fosse o caso da folha que está toda murcha, caída, bem enrugada, as raízes podres, sem raiz, aí sim, eu cortaria assim, sem pensar duas vezes, tá? Nesse caso aqui, não. Mesmo mexendo assim, elas não vão perder os botões que estão para abrir. É muito difícil isso acontecer. Se sua orquídea começar a perder os botões, tem que ver se a temperatura não está, abaixou muito, de repente, de um dia para o outro, né? Talvez à noite. Se está passando um vento muito frio por ela. Isso, geralmente, ocasiona a queda do botão e até dele ficar amarelo. Então, sempre a gente tem que estar de olho nisso. Se vocês começarem a notar que compraram uma falenopsis, né? Principalmente, que acontece mais. E começou a amarelar o botão ou a ficar, sabe, mole, esquisito. Veja se não está muito frio nesse local. Se não está passando também um vento frio. Ou, de repente, pode ser a mudança mesmo, né? Que ela não se adaptou ao novo local. A luz está muito fraca para ela também abrir os botões. Isso também é importante. Se estiver muito escuro, se você colocar dentro de casa e não tiver uma luz também, né? Um pouco de luz, né? Também não pode ser um local muito sombreado. Nem só com uma luz lá no teto, né, gente? Que aí também ela não vai ter aquela força para abrir, né? Que tudo bem, ela pode não precisar daquela luz toda para vir a haste, emitir a haste. Mas ela vai ter que ter a luz para poder ela se alimentar, né? Fazer a fotossíntese. Também não pode ser lá no meio da sala, que só tem uma luz no teto e que, né, não vai clarear o suficiente para ela. Não vai ser a luz que ela vai poder produzir alimento. Também tem que observar isso. É um ser vivo, tá? Então, ela precisa também do mínimo. É só ir observando, gente. Se você está vendo que alguma coisa não está indo bem, é porque alguma coisa está faltando. No meu caso aqui, gente, eu uso esse cachepô, né, de peroba rosa. Aquele que eu sempre mostro para vocês, que eu estou usando agora. Que o Carlos que fez para mim. Conversando, a gente conversando, ele idealizou esse cachepô para mim. Que eu passei para vocês o contato dele também. Posso até deixar aqui embaixo, depois aqui na descrição. E tem essa hastezinha aqui, ó. Que é, na verdade, não é haste, né, gente? É o suporte para haste. Aí coloca aqui, já tem um lugarzinho, né, que ele fez. Como esse suporte aqui é mais grosso, aquelas presilhas menores não tem como, né? Aí eu comprei essa daqui, gente, que eu achei uma fofa, ó. É uma borboletinha. Aí é uma coisa, né, para ficar mais bonitinho, né? Vai encaixar aqui de um jeito que não vai machucar as hastes, ó. Ela tem aqui bem um negocinho aqui por dentro que vai certinho. E olha, gente, que gracinha que ficou. Né? Fica bonitinho, ó. É que aqui não tem muito ângulo para mostrar tudo, mas eu vou tentar. Ó, tá vendo? A flor... Aí fica bonitinho o conjunto. E, ó, a planta acaba que fica firme, tá vendo? Porque aí segurando as hastes, né, firma a planta também. Eu não preciso colocar nada aqui. Só deixar assim, ó, as raízes arrumadinhas, né, como vocês estão vendo, sem substrato. E não fica assim balançando tanto. Daqui a pouco ela vai começar a colocar raízes novas e se fixar aqui no cachepô. Tá? Regar todo dia. E também eu vou colocar o adubo. Aí muita gente fala, ah, Lu, precisa colocar o adubo, né, enquanto a planta tá florida, né, com floração. Então, gente, eu adubo as minhas aqui o ano todo, porque essa espécie, as Phalaenopsis e entre outras, né, a maioria não entra em dormência nesse período agora que esfria mais o tempo. São poucas, mas a Phalaenopsis não é uma delas, tá? E ela tá aqui, ó, em pleno, né, desenvolvimento. Tá abrindo as flores, tá vindo uma folhinha nova aqui, tá vindo raízes. As minhas, essa daqui pode não tá crescendo agora porque, né, ela tava lá sofrendo, né, gente, dentro de um mercado. Então, não tem como também, né? Mas as minhas que estão ali no orquidário, que eu sempre mostro pra vocês, vocês estão vendo, né, tá vindo folhinha nova, hache, raiz. Então, elas estão, ó, a todo vapor. Elas não param o ano todo desse jeito. Então, elas precisam comer também, né? Então, essa espécie eu não paro de adubar. Nenhuma das que eu tenho aqui eu paro de adubar. Eu não tenho nenhuma aqui que entre em dormência, tá? Então, ó, o que que eu faço aqui? E eu vou mostrar mais uma vez pra vocês, que tem gente que ainda não viu, como que eu preparo esse sachezinho aqui pra colocar o osmocote, gente. Que é esse adubinho aqui que eu uso, osmocote 14, 14, 14. Aí, como que eu faço? É uma coisa simples, né? Eu pego aqui um pedacinho de TNT, corto assim, um quadradinho, né? Fecho aqui um triângulo. Aí, junto essa ponta aqui. Outra ponta aqui. Aí, faço tipo um saquinho, tá vendo, ó? Fica um saquinho. Pega uma das pontas aqui, prendo aqui, ó. Aí, abre o saquinho. Aí, eu venho aqui, ó. E grampei essas três pontas, que ficaram aqui juntas. Que aí, facilita bastante. Na primeira vez, na primeira vez que eu fiz, eu não mostrei isso pra vocês. Porque eu nem, né? Na prática que eu fui vendo, que ficava bem melhor. Aí, a medida que eu coloco. Coloco assim, uma colherzinha. Ó, uma colherzinha dessa pequena, não precisa estar muito cheia. Pra esse tamanho ali de vaso, tamanho da planta. Coloco aqui. E pronto. Fecho aqui, ó. Arrumo. E fecho. E grampei as extremidades, pra poder não cair, né? Porque é por aqui que pode cair mais. Aí, fechei, grampei. Porque eu falei pra vocês, né, gente? Grampeado, nossa, fica bem melhor. Aí, venho aqui agora, arrumo um cantinho aqui, ó. Que esse daqui, ainda mais estando aqui no TNT, não machuca as raízes, tá? Ó lá. Tá ali, ó. Arrumadinho aqui, gente. Coloco ali e pronto. Agora, ele vai liberando aí e vai adubando. Tá aí, ó. Ó a saúde da planta, como é que tá. Ela tá toda arrumadinha, já com adubo. O que que a gente vai fazer? Vamos molhar, tá? Dá uma molhada boa. Principalmente nas raízes, gente. Evita de molhar as folhas nesse primeiro momento. Pra poder ela não tomar aquele choque. Deixa ela ficar aqui mais ambientada, com o clima, onde você colocar. Mas molha bem, tá? Molha bem a raiz. Que aí é melhor pra ela não ter aquele choque aqui nas folhas. Molhando bem as raízes, aí ela vai se hidratar, né? De novo. E agora sim, sem aquele substrato todo. Tá, gente? Então, é isso aí que a gente deve fazer quando recebe uma coisa linda dessas. Ficando de olho nessas coisas, a gente vai ter a planta por muitos e muitos anos, ó. Pra ter essas flores lindas aqui com a gente. Olha que coisa mais lindinha, né? Então, isso daqui vale a pena tudo, né? Então tá, gente. Um beijo enorme. E tudo de bom pra vocês. Tchau. 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 Tchau.